Ao Monstro com Carinho, de Luiz Renato de Oliveira Périco Mas vê se pode, queria ser Leminski, mal conseguiu um bigode. Leminski é coisa séria, tem toda a solenidade e a pompa da pilhéria. Tem todo aquele mistério de quem não se leva a sério. Não pode ser seu discípulo quem tem medo do ridículo.